E aí galera, suave começando aqui é mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal pra vocês E sejam todos bem-vindos a mais uma nova review aí de todos os times brasileiros Tanto na série A e tanto na série B do patch The Joker 6.4 de dezembro Pessoal especial de Natal Então se você curte esse conteúdo como eu aqui no nosso canal Deixa seu gostei aqui abaixo pra ajudar tanto na avaliação e tanto na divulgação deste vídeo Que é muito importante Se vocês é novo por aqui se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e ativem o sininho das notificações Depois assim quando que eu lançar sempre uma nova atualização sendo paga e ou gratuita YouTube sempre vai te avisar Demorou? Agora bora lá para o vídeo de hoje Pois é galera, muitas coisas estão acontecendo no Brasileirão e está acontecendo e ainda vai acontecer muito mais em questão de contratações Pois é, o Cruzeiro contratou aí um pacote completo para a próxima temporada O São Paulo agora acabou de anunciar um novo goleiro E o Rafinha que estava recentemente no Grêmio E possivelmente o Alexandre Pato aí nas próximas semanas Tomara que não tenha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai pra lá Teve o Felipe Melo no Flu William, Paulinho no Corinthians E muito mais É bastante coisa rapaziada Pelo amor de Deus Pois é galera E esse edit que saiu nessa atualização Aí que deixa os elencos atuais Não está com o Rafinha e nem o William Aí em seus clubes atuais Pelo fato de serem bem atuais né pessoal Esses pronunciamentos Beleza? Então é só fazer essas transferências manualmente tá Vá lá no modo editado o próprio jogo E é isso Fechou? Eu tentei fazer isso rapaziada Só que o São Paulo e o Fluminense né Não aceita mais jogadores tá ligado E aí eu tenho que tirar um jogador aí Sabe eu nem Nem Como fala? Nem tentem mais Entendeu? E mais enfim Vocês fazem o que vocês acham que tem que fazer Demorou? E só pra lembrar pessoal Que esse áudio aqui que vocês estão ouvindo Vai ser duplicado aí nos dois vídeos tá Tanto na série A e tanto na série B Assim vai facilitar o meu trabalho aqui Demorou? A série B eles vão focar sim No ano que vem Vai vir em um novo patch Um novo projeto Que tô bem ansioso pra Tanto jogar e trazer pra vocês Beleza? E eu não sei se falei pra vocês até agora Mas essa versão aqui é paga Beleza? É VIP Então se você quer ser VIP Quiser adquirir essa versão de dezembro Eu vou deixar os contatos aqui embaixo na descrição Fechou pessoal? The Joker é parceiro aqui do nosso canal Já faz um tempinho E podem confiar em nós Fechou? E se você não souber colocar No canal tem mais de 30 vídeos Aulas pra você pegar como base E está colocando esse patch aqui Essa atualização E outros por aí Fechou? E também os criadores não vão te deixar sozinhos Eles vão te auxiliar E vão tirar todas as suas dúvidas Pra você não errar e colocar da maneira certa Fechou? E voltando aí para as transferências no Brasil Eu até curti o Rafinha no meu São Paulo Pra quem não sabe Eu sou São Paulino E curti o Rafinha Beleza? Eu queria o Douglas Costa Não vou mentir Mas é muito difícil ele vir aí pro São Paulo A situação dele não está bem complicada Então é bem difícil ele vir pra nós Certo? Igual falei Alexandre Pato fora do São Paulo Pelo amor de Deus Eu vi publicações dele lá Que puta que eu pariu É TNT, né? Sempre mandando umas indiretas Pá, né? Enfim Não quero ele no meu São Paulo Certo? Pode ir aí no seu time aí No Corinthians, né? Que ele é bem aceito Flamengo aí São times que vão acolher ele No São Paulo Pra mim não teria vaga E vocês? Como está as contratações no seu time Pra próxima temporada? Qual time você torce? Coloque aí pra mim no comentário Que eu quero saber Fechou? Então esse foi o vídeo Tá, galera? O vídeo ainda vai continuar Mostrando aí o restante Dos times que tem bastante ainda Beleza? Curtiram esse vídeo aqui? Não esqueça o seu gostei pra ajudar É novo por aqui Se inscrevam no botãozinho aqui abaixo E do lado Ativem o sininho das notificações Assim quando eu lançar mais um vídeo novo O YouTube sempre vai te notificar Eu espero ver você num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal oficial Sobre a antiga geração de consoles Aquele forte abraço a todos Falou e é nóis! Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.